Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota a Mochila, eu sou Daniel Oliveira, cara tá me ficando de sono, vem dormir, acabamos de chegar aqui em Presidente Figueiredo, vamos parar aqui no Café Regional Priscila, é um ponto de encontro bem conhecido, a gente vai provar um café regional, comer um x-cabotinho de novo e mostrar mais um pouco para vocês, e agora dar o nosso guia, então daqui a gente vai sair com guia, vamos deixar o contato deles aí para vocês também, é uma referência muito bacana para a gente poder fazer os passeios aqui em Figueiredo, Figueiredo é conhecido como a terra das cachoeiras, são mais de 100 cachoeiras catalogadas, e tem algumas grutas e a gente vai conhecer tudo isso aí hoje, mostrar para vocês e agora bora tomar um café. Nossa primeira parada de hoje vai ser na Gruta da Judéia, Gruta do Maraguara, já encontramos o nosso guia aí, o judeuço, e a gente vai começar agora a nossa trilha. Pronto de mais ou menos um quilômetro, a gente já consegue acessar a gruta para fazer uns vídeos, umas fotos e até contar um pouco da história do lugar que é bem interessante, e hoje vai ter muita novidade para vocês. Galera, se inscreve no canal, já deixa o seu like aí, deixa nos comentários aí se você já conhece essa Gruta do Maraguara, da Judéia, ou se já ouviu falar, deixa aqui nos comentários aí para a gente. É isso aí, bora que a aventura está só começando. Essa é a folha dessa árvore, tá? Essa folhinha é pequena. Essa aqui é um gelo em ferro, tá? Assim como aquela lá é a mais grossa, não sei se eu estou lá na Amazônia, que é a Samaúma, uma dessas foi a mais alta já que eu estou alogado no Brasil, com 88 metros. Classificação de dureza, duro como ferro, coloração de ferro, por isso que o nome dele é gelo em ferro. Só que ele tem algo interessante, que se não tivesse nada dessa vegetação aqui, ele permanece feliz da vida até completar o seu ciclo de vida. Mas sabemos que todo o processo Amazônico, ele vive através de matéria orgânica, que vai ser depositado por outras árvores, que tombam, folha e galhos. Ele não. Ele não precisa, ele só precisa dele mesmo. Ele tem algo interessante que seria o depósito de casca. Ele mesmo produz essa matéria orgânica. Aqui está. Então eu perco a minha folha transportada pelo vento, não preciso de ninguém ao meu entorno, somente eu. Aí ele pega e solta a sua casca na sua base. Então ele produz seu próprio alimento. Esse aqui é um anjilinferro. É isso aí galera, aqui no fundo é a gota do Maruaga. A gente vai dar uma explorada aqui. Tem uma água descendo aqui pelo cipó. Bem interessante. O Juju vai contar um pouquinho da história aqui pra gente. Vamos mostrar pra vocês aí também a história, porque é bem bacana a gente saber disso. E vamos dar uma explorada aqui. Pessoal, essa aqui é a caverna Refúgio do Maruaga. Tem esse nome em homenagem ao índio, que foi o que encabeceou o conflito entre operários e indígenas. Na década de 60, 70, 80, foi o auge desse conflito entre brancos e índios. Que foi o conflito para a abertura da BR-174. E diz a lendas e relatos de pessoas que estiveram aqui na época, que os índios atacavam os operários à noite e se abrigavam em grutas e cavernas durante o dia. E essa aqui tem esse nome referente ao índio Maruaga, que foi ele que tem toda essa história, essa lenda em torno dele. Por isso que tem a homenagem ao índio Refúgio do Maruaga, que é essa caverna. É isso aí galera, caverna do Maruaga. Agora vamos seguir para a gruta da Judéia. A gente tem um pouco mais desse lugar da história. Incrível, super recomendo aí. Presente Figueiredo. Pessoal, essa aqui é a nossa segunda atrativa do dia, a primeira caverna do Maruaga e agora a gruta da Judéia. Antigamente ela era chamada Gruta do Batiste e aí como surgiu uma outra na estrada de Balmina, aí ficou assim como a gruta da Judéia. É isso aí galera, conhecemos duas crudas bastante famosas aqui de Presidente Figueiredo. Agora a gente está se dirigindo para o carro para poder conhecer mais uma atração turística aqui desse município do estado do Amazonas. Então se você quer saber qual é o nosso próximo ponto turístico, acompanha no vídeo aí, porque a gente está indo agora visitar um lugar muito bacana e bastante procurado para quem visita Figueiredo. É isso aí galera, acabamos de chegar na Cachoeira do Santuário. Aqui o lugar é pago para acessar, tem um custo aí de R$10,00 e já está incluído o estacionamento. E aqui tem um quiosquezinho onde a gente consegue consumir alguma coisa, beber alguma água. Lembrando que é proibido entrar com qualquer tipo de bebida e comida nas proximidades da Cachoeira. Beleza? Vamos lá conhecer aí a Cachoeira do Santuário. Aqui galera, é a Cachoeira do Santuário. Ela recebe esse nome por causa da santa que está bem aqui, olha. Então vocês podem ir na direção do meu dedo. E a história dela diz que o caseiro que morava aqui, a esposa dele adoeceu, e ele fez uma promessa para Santa Clara, que se ela sarasse, ele deixaria uma imagem dela aqui. E isso já tem anos e anos, né? Então, é por isso que se chama Cachoeira do Santuário. Essa parte que a gente está aqui, vamos te mostrar para vocês, a gente não pode entrar. O risco de acidente é muito grande, então a gente vai descer um pouco mais para poder acessar a parte baixa dela, que é onde a gente consegue tomar banho. Muito bacana o lugar, é muito bem estruturado, muito bem sinalizado, né? Para que não venha acontecer nenhum acidente. Super recomendo aí, Cachoeira do Santuário, Presidente Figueiredo. A Cachoeira do Santuário, o que a gente vai descer é um canal novo. A Cachoeira do Santuário, o que a gente vai descer, 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 descer e descer. Ou seja, é um canal novo. A Cachoeira do Santuário, o que a gente vai descer? É isso aí galera, saímos da Cachoeira do Santuário Um lugar muito bacana, super recomendo Tem um quiosquezinho lá, a gente consegue curtir bastante Tem lugar para banho, para fazer muita foto E agora a gente chegou na Lagoa Azul, Eco Park Vamos dar uma curtida, aproveitar aqui também É um outro lugar que a gente indica para vocês É isso aí galera, essa daí é a Lagoa Azul Eco Park Ela não está azul como costuma ser Não está um azul muito forte, está mais esverdeado Porque a gente está numa época de verão amazônico E ela fica realmente azul na época de chuva aqui na Amazônia Então é uma época que a gente consegue pegar ela bem azulzinha Super recomendo, a água é morna, muito bom para banho Dá para passar o dia todo aqui aproveitando esse lugar E o valor é de R$10, a gente não tinha comentado aí o valor Mas é de R$10 para quem tem essa curiosidade Super recomendo E agora bora para outro ponto turístico Porque o rolê não para Já está até ofegando A gente estava ali tentando usar a canoa Mas toda hora a lenchia de água Tem muito que aprender com isso aí É isso aí galera, bora para o próximo roteiro Chegamos na Cachoeira da Iracema E aqui dentro do mesmo lugar a gente já consegue ver duas cachoeiras Que é Iracema e Cachoeira das Araras Esse aqui é o Juju Está com a gente o dia todo Vai estar amanhã também A gente vai produzir mais vídeos para o canal Então já se inscreve aí, deixa o seu like Para não perder nenhum de nossos vídeos E agora vamos caminhando uns 600 metros dentro do ramal aqui Para a gente poder acessar a Cachoeira da Iracema É isso aí galera, bora! Pessoal, essa aqui é a nossa gruta Palácio Galo da Serra Dentro dessa estrutura da Iracema De todo o parque que envolve a Iracema Nós vamos ter a Cachoeira da Cicuriju A Cachoeira da Iracema A Cachoeira das Araras E dentro desse complexo de Cachoeira Nós vamos ter algumas grutas Tipo a Gruta Palácio Galo da Serra A Gruta da Onça E a Gruta Catedral Que a gente vai conhecendo daqui a pouco E dentro dessa aqui Que é o Palácio Galo da Serra Há uns anos atrás Você conseguiu encontrar o filhote É a fêmea que ela faz bastante ninho Nessa estrutura de caverna e gruta Que se tem bastante na cidade O bacana desses roteiros aí É que além da gente estar conhecendo cachoeiras A gente conhece as grutas Interagem um pouco com os animais Que a gente vê na trilha Principalmente aves Esse Galo do Campo é um pássaro bem comum aqui Na região de Figueiredo Na selva amazônica na verdade E a gente conseguiu até ver um Mas eu consegui mostrar pra vocês Infelizmente E agora a gente chegou de frente A Cachoeira da Iracema Olha que coisa linda A Cachoeira da Iracema É isso aí galerinha A Cachoeira da Iracema Ela tem várias lendas E uma bem comum É que existia uma índia Chamada Iracema Ela ficava aqui nessa cachoeira Quando os soldados apareciam aqui Os índios flechavam ele É por isso que recebe esse nome aí Cachoeira da Iracema Além desse conto Dessa história Que ela não sei dizer realmente Se é verídica Existem outras lendas Pra essa mesma cachoeira E é isso aí É isso aí galera Mais uma cachoeira Do nosso roteiro de hoje Essa daqui A Cachoeira das Araras Ela recebe esse nome Por quê? São duas quedas Aqui tem uma E aqui outra Ao meu lado E ela recebe esse nome Porque as araras Sempre andam juntas E elas são muito fiéis Quando uma morre A outra continua solteira Então por ela andar em casal Recebeu esse nome As cachoeiras Porque é uma do lado da outra Então é isso aí Vamos falar um pouquinho mais Se inscreva no canal E ativar a próxima Tell me your story E é isso aí galera, chegamos ao final do nosso vídeo Estou aqui todo molhado, o time está aqui no final A galera curtiu muito o nosso roteiro de hoje Nosso guia Juju eu vou deixar aqui no comentário Foi um excelente guia para a gente Recomendo muito, de olhos fechados para vocês Mostramos um pouquinho de Presidente Figueiredo Muitos lugares bacanas para você escolher Quando vier para esse município Muito, muito bacana Recomendo, não deixe de contratar o Juju Ele vai levar vocês no melhores pontos Fazer as melhores fotos, melhores vídeos Além de guia, ele serve como fotógrafo É uma pessoa incrível, atendeu a gente muito bem Desde o momento que eu liguei para ele Até a recepção aqui, então eu recomendo Fazendo uma boa propaganda deles aí para vocês E é isso aí galera, esses foram os nossos pontos turísticos Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aqui nos comentários O que você achou do vídeo Não deixa de deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente Se inscreve porque Teremos mais outro vídeo aqui de Presidente Figueiredo E de outros lugares aqui Do Amazônia Porque vamos ficar aqui uns bons dias ainda Gravando e mostrando toda a nossa floresta para vocês E é isso aí galera, até a próxima Valeu Daniel Valeu Daniel Valeu Daniel Valeu Juju Valeu Daniel